Olá nossa querida monta das gameleiras, tudo bem? Pessoal, eu venho aqui hoje para falar um pouco da minha trajetória até chegar onde eu cheguei, ok? Então, como é de conhecimento já de boa parte da população meu nome é Renato Antônio da Silva tenho 42 anos de idade sou filho de Francisca Cosmo da Silva e Francisca Antônio da Silva nasci, pessoal, numa rua chamada Rua do Alagadiz lá próximo ao Rio Potengi, lá na cidade de São Paulo do Potengi tive uma infância, uma infância difícil, tá certo? minha família são seis irmãos, três homens e três mulheres minha mãe é agricultora, meu pai agricultor mas ele também tem a profissão de pedreiro então no período de estiagem de seca meu pai saia atrás de emprego para sustentar a família nas obras no estado do Rio Grande do Norte e até mesmo fora do estado então é isso aí, pessoal eu desde pequeno eu comecei, eu já vendi picolé eu já vendi dindim eu já peguei frete na feira de São Paulo do Potengi trabalhei em um depósito de material agrícola lá em São Paulo do Potengi na loja do nosso amigo Alberi onde eu fazia entrega de ração então assim, eu tive uma trajetória estudei na escola Sociedade Educadora São Francisco estudei também no Maurício Freire em 1998 eu tive a oportunidade de fazer a seleção da escola agrícola de Jundiaí fui estudar em Jundiaí entrei lá em 98 e saí lá concluí o ensino médio em tecnoagrícola no ano de 2000 ao sair da escola agrícola eu fui prestar o serviço militar entrei como soldado fiz o curso de cabo fiz o curso de sargento e cheguei até a terceiro sargento do Exército Brasileiro onde eu servi com muito orgulho a minha pátria com muito carinho e com muita dedicação ao sair, ainda durante a minha estadia no Exército eu fiz o concurso para vários órgãos fiz o concurso da Polícia Militar fiz o concurso de corpo de bandeiro graças a Deus fui aprovado nesses concursos mas resolvi entre essas oportunidades eu preferi continuar na Ematé onde eu exerço a minha primeira cidade foi Monte das Gameleiras e eu já estou aqui há mais de 15 anos desenvolvendo atividade de extensão rural aqui no município de Monte das Gameleiras onde eu tenho feito muita amizade tanto na rua como nas comunidades rurais onde eu tenho procurado desenvolver trabalhos vários projetos foram desenvolvidos várias perfurações de poços vários projetos de desenvolvimento então é isso aí pessoal eu tenho procurado desenvolver entrei na política entrei na profisa como político eu tenho procurado ajudar a população tenho procurado desenvolver um trabalho de vereador e que fique bem claro eu entrei na política não como uma forma de enriquecer mas eu entrei na política para mudar as vidas das pessoas eu acho que a boa política é aquela que você transforma a vida das pessoas eu como vocês sabem fazia parte do grupo político do pré-candidato a prefeito de Assis Filho mas como não houve entendimento eu fui excluído de reunião eu fui excluído de participar de várias atividades dentro do grupo da oposição e eu não tinha mais clima político para continuar no grupo do pré-candidato de Assis e então resolvi resolvi por livre e espontânea vontade procurar o prefeito Jair Otto Félix e hoje eu faço parte do grupo da situação do prefeito Jair Otto Félix a qual eu irei ajudá-lo administrativamente assim como eu fiz eu desde o início da sua gestão em 2017 fiz parte da primeira gestão iniciei na segunda gestão e quero dizer que o meu mandato já fiz vários projetos vários requerimentos e dizer que eu entrei no grupo político do prefeito Jair Otto Félix tá certo não recebi nenhum centavo sequer para aderir ao grupo da situação nem muito menos pessoal indiquei eu não indiquei nenhum cargo comissionado secretário coordenador eu não indiquei nenhum cargo tá certo pode puxar no diário oficial da União que vocês vão diário ou melhor dizendo pode entrar no diário oficial do município de Monte das Gameleiras e procurar se tem alguma pessoa minha esposa meu filho algum cargo de confiança na gestão atual eu aderi a esse projeto pensando no povo de Monte das Gameleiras pensando no Amonto das Gameleiras melhor eu acho que as brigas tem que ser deixada de lado e a gente tem que pensar no futuro de Monte das Gameleiras todo o meu patrimônio que foi construído até hoje casa, terreno, carro foi graças aqui suor desse nego aqui tá certo porque eu sou lutador sou trabalhador e tudo que eu adquiri hoje não foi através da política mas foi através do meu esforço do meu suor lutando diariamente em busca de uma sociedade melhor então eu deixo aqui bem claro muitos boatos rolaram aí em Monte das Gameleiras e eu não sou nem gado eu não sou fazenda pra ter preço e se vender fui acreditando numa Monte das Gameleiras melhor e eu continuarei lutando para que essa cidade que eu tanto amo seja próxima e tenha desenvolvimento obrigado a todos fiquem todos com Deus estamos aí na luta vamos para a luta sou pré-candado a vereador do lado da situação do atual prefeito estou pronto e preparado para trabalhar avançar para que a Monte das Gameleiras avance um abraço a todos e fiquem com Deus um abraço a todos um abraço a todos